Essa última semana nós tivemos uma alta na rentabilidade na mineração de criptomoedas e muita gente resolveu religar suas rigs de mineração. A galera que tinha deixado as rigs paradas depois do Demerge, depois do fim do Ethereum, tá vendo nessa última semana uma possibilidade de ter uma rentabilidade com as suas rigs paradas. Eu mesmo já estava minerando a criptomoeda caspa depois que eu instalei painéis fotovoltaicos, painéis de geração de energia solar, mas a criptomoeda Nexa, ela está com a rentabilidade acima da caspa. E aí eu resolvi ontem colocar minhas rigs para poder minerar caspa e quero compartilhar aqui com vocês quais são os resultados depois de 24 horas de mineração. Vamos dar uma olhada? Fala galera, beleza com vocês? Demi Torres aqui mais uma vez. E como eu já falei, eu já estava minerando a criptomoeda caspa, mas a rentabilidade da criptomoeda Nexa estava me chamando a atenção. Mas eu confesso para vocês que eu estava um pouco resistente, porque eu já tinha feito alguns testes de mineração de Nexa, mas o ponto negativo da mineração de Nexa é justamente a demora no recebimento das cripto. A gente tem a alta das cripto, a rentabilidade dela alta, mas só como ela demora 5 a 6 dias para cair na sua carteira, há uma grande possibilidade do valor dessa shitcoin cair e você ter minerado a semana toda e não conseguir ter uma rentabilidade boa. Mas alguns dias atrás, o Berna Cripto lançou um vídeo aqui do canal dele falando sobre uma pool de mineração chamado Cryptex. Já ouviu falar dessa Cryptex? A estratégia da Cryptex é mais ou menos assim. Ela é uma pool de mineração, tem outras moedas aqui disponíveis para que você possa minerar, que é essa daqui. Você tem a possibilidade de minerar a Ethereum, o Ethereum Classic, Ravencoin, Ergo, Yubik, Monero, Caspa e Nexa. No caso da Nexa, eu achei interessante porque eles pagam de imediato sua Nexa. As confirmações da Nexa vai levar um tempinho para poder cair na carteira do pessoal da Cryptex, mas só que eles já caem para a sua carteira automaticamente. E para poder confirmar isso, é até reduzir o valor mínimo de pagamento para poder receber de forma mais rápida. Vamos dar uma olhada aqui no meu painel de mineração. Olha só, só porque eu ia gravar vídeo, a Riga deu uma travadinha aqui em alguns segundinhos aqui, fez um buraquinho aqui no meu gráfico, está tão bonito, mas como vocês podem ver, já estou mais de 24 horas minerando. Esse painel da Cryptex eu também achei muito clean, muito fácil de entender, bem parecido com a da FlexPool, para quem já minerava na FlexPool. Ele tem aqui a abinha de estatística, payouts e a parte de settings. Na de settings você consegue configurar aqui o pagamento mínimo, ele já vem pré-configurado para R$200 mil, então eu mudei aqui somente para R$20 mil e aqui nessa aba já aparece os payouts que foram feitos. Olha só quantos pagamentos já foram feitos. Tem um aqui que está pendente, foi feito agora há pouco. E você pode confirmar diretamente na carteira da Nexa, e eu estou lançando aqui diretamente na carteira instalada aqui no computador. No caso da mineração dessas shitcoins, é melhor você minerar direto para uma carteira instalada no seu computador, porque algumas corretoras, elas não gostam de que você minere elas e jogue direto nessas corretoras. Então joga para uma carteira, faz um saldinho lá, uma quantidade razoável, e aí sim você envia essas cripto para a corretora para que você possa fazer a conversão. Esse ponto de conversão, inclusive, é um ponto que eu quero compartilhar com vocês para que vocês possam ter atenção, para que vocês não fiquem gastando dinheiro, aproveitando que está essa rentabilidade boa, e gastando dinheiro com taxas, fazendo conversões, essas coisas. Fiquem ligados para que vocês não venham perder dinheiro com transferências de cripto ou conversões de cripto, beleza? No caso das caspas, eu estava minerando e jogando diretamente para a corretora Coinex, excepcionalmente. Eu estava correndo o risco da Coinex criar caso, mas as cripto estavam caindo lá direitinho. Eu confesso para vocês que eu gosto muito da corretora Coinex, eu nunca tive problema com ela, mas a única coisa assim que eu desgosto da Coinex é a questão de taxas de algumas criptomoedas. Então para você retirar algumas criptomoedas da Coinex, ela cobra mais caro para você tirar. Aí é melhor você converter para alguma cripto que a taxa de saque seja menor, aí você tira e lá no destino você converte de volta. Já a criptomoeda Nexa, olhando aqui no site do CoinMarketCap, ela teve um pico aqui, bateu nessa alta aqui, e agora ela está numa perspectiva de queda, mas eu estou torcendo para que seja apenas um repeat, para que ela esteja ali só pegando um fôlego para continuar subindo. Porque tem muito minerador feliz com a rentabilidade da Nexa, principalmente, por estar podendo religar suas rigs, e mesmo pagando conta de energia na condição que o seu kilowatt seja baratinho, dá para tirar ainda um lucrinho. No meu caso aqui, como eu estou com painéis fotovoltaicos, eu estou com a rentabilidade um pouquinho mais privilegiada. Dando uma olhada aqui no site do Minepool Stats, a gente pode ver aqui como é que está o poder de mineração nas diversas pools de mineração de Nexa. E repare que aqui na parte de baixo, no gráfico de dificuldade, você vê que tem muita gente religando o rig, a dificuldade aumentando bastante, e a rentabilidade provavelmente vai diminuir à medida que mais mineradores religam as suas rigs. É bom para um lado, mas é ruim para o outro, né? É verdade. Essa pool que eu falei agora há pouco, a Cryptex, quando o Berna fez o vídeo em mais ou menos uns 15 dias, ela estava em uma posição aqui embaixo, e à medida que a galera tem gostado da mineração utilizando essa pool, ela tem subido o ranking, já está em terceiro lugar, e eu não duvido nada, nos próximos dias aí, ela chega pelo menos em segundo lugar, ou quem sabe até em primeiro, ultrapassando a Ulipul. Ainda mais que a Ulipul passou por uma situação e uma desconfiança na galera da mineração. Para quem não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui no card. Está rolando uns boatos que a Ulipul andava confiscando parte da mineração da galera. Mas a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, na dúvida, eu resolvi não minerar mais na Ulipul. Aqui no site da MindPoolStats, na parte de baixo, você consegue ver quais são as corretoras que negociam essa criptomoeda. A corretora que tem o maior volume de transação é essa aqui, é MEXC, ou como é que pode falar? MEXC. É, alguma coisa desse tipo, né? Ou MEXC. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu já tinha uma conta aqui na Trade Ogre. No entanto, na Trade Ogre, ele tem um ponto ruim, um ponto negativo, que realmente ela tem uma variedade de criptomoedas, mas ela não tem a variedade de par de criptomoedas. Então, por exemplo, se eu jogo aqui para a Nex, aqui para a Trade Ogre, eu jogo para a minha carteira do Windows, primeiro, lembrando, depois eu envio para a Trade Ogre, e de lá eu consigo converter em USDT. E isso é bacana, né? Porque o USDT a gente já consegue comprar uma outra criptomoeda que você quiser. Mas se eu quiser sacar o USDT, olha só o que é que acontece. Se eu quiser sacar o USDT, a taxa de saque é de 10 dólares. Aí já fica complicado, já fica salgado para a gente poder retirar essas cripto daí de dentro. Eu vou mandar as Nexa para ir, converter baratinho, e quando virar o USDT, na hora de sair, eu já vou perder 10 dólares. Então, a depender do valor da minha mineração, pode ser que eu fique no zero a zero. Então, eu resolvi criar a conta aqui nessa Mexc, 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 alguma coisa, né? Pelo fato dela ter um maior volume de transação. Vamos dar uma olhada. Ela tem aqui o par Nexa-USDT, mas eu quero ver quanto é que ela cobra para poder retirar o USDT. Então, vamos aqui. É uma conta recém-criada. Eu nem fiz o 2FA ainda. Eu nem sei se vai permitir eu fazer saque ainda. Mas também não vou fazer agora, porque a Nexa, você viu que deu uma decidinha. Eu vou esperar o gráfico subir um pouquinho para poder converter. Spot, na opção aqui, saque. Aí, ele vai perguntar aqui. Você tem que dizer sim, tal, beleza. E vamos ver aqui quais são as redes que ela utiliza. A rede da Tron, que custa 1 dólar. A BEP20, que é da Binance, também 1 dólar. A mais baratinha é essa Reco aqui, mas eu não conheço para onde é que eu posso receber essa tal de Reco aqui. Então, o valor mais baratinho, tirando essa Reco, é de fato 1 dólar. Já fica mais barato do que eu mandar para Trade Ogre. Mas aí, eu pensei o seguinte, e se eu mandasse para essa corretora daqui, só que ao invés de eu retirar o SDT, eu retirar Litecoin. Eu até já fiz outros vídeos sobre isso. Você mandar por Litecoin, a taxa de saque é muito mais em conta. Vamos ver quanto é que custa a taxa de saque? Ao invés de o SDT, vamos botar aqui LTC. E aqui, a gente vai ver 0,01 LTC. Isso aqui em reais dá quanto? Se a gente for aqui na cotação do Litecoin, a gente vai ver que vai dar 0,001, vai dar 46 centavos de real. Então, o que seria? Um dólar vai custar apenas 46 centavos de real para você poder sacar em Litecoin. Aí, o cara me pergunta, Deni, mas eu já tenho uma conta na Trade Ogre. Será que eu não posso fazer esse procedimento lá na Trade Ogre? Já sacar em Litecoin também é uma possibilidade. Lá na Trade Ogre você consegue receber em Nexa, converter em USDT, depois em LTC, e aí sim você consegue sacar em LTC pagando a mesma taxa, 0,01, 46 centavos, 43 centavos. Então, fica essas duas corretoras como opção. Se você já tem a conta na Trade Ogre, pode continuar utilizando. Mas só que eu penso o seguinte, gente. Até no CoinMarketCap, a gente consegue ver o volume de transação nessa MEXC, ela é bem maior do que da Trade Ogre. Então, a chance de você pegar uma cotação de cripto na hora da conversão dentro dessa MEXC vai ser melhor. E esse foi um dos motivos que eu criei essa conta na MEXC, ao invés de usar a Trade Ogre. Eu vou deixar a Trade Ogre somente para aquelas shitcoins que não tem em lugar nenhum, porque realmente a Trade Ogre tem shitcoins ali que não tem em todo lugar. E vou usar só essa MEXC para poder fazer a conversão. E você? Está convertendo as suas Nexas através de onde? Está usando a TXBit? Essa Safe Trade? Deixa aqui nos comentários quais são as conversões que você faz. De lá, caindo de Nexa, você já consegue sacar de uma forma mais baratinha ou você também tem que converter para a Litecoin para poder sacar. Agora, uma coisa que eu não gosto muito de falar em vídeo, porque ao longo do tempo acaba perdendo um pouco o sentido, é a questão da rentabilidade. A galera fala, Dendy, às vezes você fala de uma cripto, mas você não fala da rentabilidade. Gente, esse negócio de rentabilidade é um negócio que oscila tanto. E eu falo por experiência própria. Em vídeos meus antigos, eu mostro lá, galera, a moeda está rendendo tanto. Passa 30 dias, aquele vídeo já perdeu o propósito. Porque aquele vídeo ali, eu mostro a rentabilidade que estava naquele dia e hoje já não serve mais. Diferente de eu fazer um vídeo falando sobre, ó, essa placa rende tanto, a configuração que você precisa fazer é isso aqui, as conversões que você precisa fazer de tal maneira, mandar para tal lugar, qual é a cripto que paga menos, taxa para retirada. Esse tipo de coisa é uma informação mais perpétua do que a rentabilidade hoje. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui depois de 30 dias, obviamente essa rentabilidade que eu vou mostrar aqui não vai servir, não vai atender mais, não vai ser igual a do dia. Mas o único propósito que eu vejo às vezes a gente fazer um registro de rentabilidade é justamente a questão de registro histórico. Eu posso no futuro fazer um outro vídeo e comparar. Olha só, gente, quanto estava pagando e olha só quanto é que está pagando hoje. Então vamos lá a nossa rentabilidade. Aqui no WatchToMine com as minhas placas ela está dando aqui uma estimativa na faixa de 6 dólares e 50 centavos. Se a gente for fazer aqui uma estimativa vai dar 6,5 vezes 30 vai dar 195 dólares. O dólar está na faixa de 5 reais, né? Vezes 5 vai dar quase mil reais por mês. É mais ou menos isso? Eu acho que é porque existem outros sites que eu confio mais como por exemplo aqui o site do Juliano Caju eu tirei um print lá e a estimativa do site dele estava dando pelas minhas placas uma estimativa não para ganhar energia está? Lembrando que eu estou com o sistema fotovoltaico na faixa de mil reais e no site do Rafatec bateu mais ou menos mil e 18 reais bem próximo da do Juliano Caju, né? Então ontem na hora que eu coloquei para mineração de Nexa eu percebi de noite que tinha saído uma atualização do minerador que eu estou utilizando que é o Hegel Miner só que eu não gosto de fazer atualização de minerador de madrugada porque sempre quando tem uma surpresa a Hegel trava e você está dormindo você só vai perceber que a Hegel travou de manhã isso é um maior problema faça de manhã cedo que ao longo do dia você consegue monitorar sua Hegel de uma forma melhor saiu essa atualização aqui e ele fala Hegel 1.3.11 eu estava no ponto 10 no final 10, né? e ele fala que teve aqui uma melhoria de performance e eficiência será que teve mesmo? vamos dar uma olhada aqui no gráfico do HiveOS no gráfico do HiveOS a gente tem aqui uma visão interessante que é a seguinte vamos dar uma olhada aqui na visão de potência aqui, ó power quanto eu estava consumindo eu estava aqui na faixa de 700 watts cadê o poder total? aqui, ó na faixa de 727 watts minerando caspa no modo eficiência aí eu fiz a mudança para o Nexa e aí foi para 1.200 watts e aí quando chegou hoje de manhã eu fiz atualização no Hegel Mine ele aumentou um pouquinho o consumo de fato mas em compensação aumentou um pouquinho os mega hash também e melhorou um pouquinho, né? na mineração do Nexa uma outra coisa que mudou aqui da minha mineração de caspa modo eficiência para Nexa foi também a temperatura das placas de vídeo aumentou mas não foi nada assim demais como vocês podem ver estão todas aqui, ó com exceção dessa do meio que está a 52 graus todas as outras abaixo de 50 graus então está de boa mesmo rodando aqui filezinho, ó belezal para você que já tem o seu equipamento comprado já tem suas placas de vídeo e não tem custos de energia elétrica com certeza vale a pena mas primeiro dá uma olhada no site do Rafatec do Juliano Caju para que vocês possam verificar de fato qual vai ser essa rentabilidade essa estimativa de rentabilidade porque pensa assim, ó o site deles faz uma previsão de quanto é que está pagando hoje baseado nos últimos dias o site deles são muito bons mas eles não conseguem fazer a previsão de quanto é que vai estar rendendo essa criptomoeda daqui a 30 dias né são boas mas não é mágica não então é uma estimativa se tudo continuar como está a rentabilidade vai ser mais ou menos assim se muita gente entrar na mineração a dificuldade é aumentar ainda mais a rentabilidade tende a cair se a cotação da criptomoeda subir as coisas melhoram também se o dólar sobe também as coisas melhoram também então, ó tem um monte de aspectos que tem que levar em consideração e o site deles já fazem essas verificações então vale a pena vocês darem uma consultada antes de colocar suas rigs para minerar ainda mais na parte do overclock que é bem diferente do que você estava acostumado a utilizar no Ethereum tá bom, galera? tá bom, galera